O pai disse-me para não ir àquela parte da floresta. Ele pôs a tua vida em perigo e ele mentiu-nos. Eu e Meguira, mas jogámos muito. Quero dizer, jogávamos antes dela se mudar. Aquilo fez contacto. Se eu não estiver aqui e vocês não forem, não desaparecem. Nós ativámo-lo. Mostra-me. Apenas desenhou na luz. Isto tem que ver com o que aconteceu na cabana. OCT, a plataforma de streaming da SIC.